Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Te acompanhar nas provas trimestrais você vai ver Serei de você, confidente, fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz carrocél E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer E você vai me assinar